Já está no clube treinando, já foi contratado o Matheusinho, já está fazendo exame, já está rápido. Por isso que eu falei, a gente fortaleceu muito o meio de campo para trás e temos um ataque muito bom, muito rápido, onde esse meio de campo vai fortalecer mais ainda o nosso ataque. Por isso que a gente acredita muito no ano fantástico do Yuri, um ano fantástico do Wesley, um garoto promissor demais, um ano fantástico que mostrou nos últimos meses o Romero, que se encaixa muito bem dentro do sistema de jogo do Mano, é um jogador de confiança, temos o Mosquito, que é um excelente atleta que entra, também desequilíbrio. Enfim, a gente está com um time hoje muito bom, vai melhorar mais, a gente vai estar compondo com mais peças que se encaixam dentro desse planejamento. E o Renato, eu acho assim, a torcida do Corinthians, ela está confusa, iludida e também não sabe mais no que pode acreditar. O que ela pode acreditar? Porque saiu tanta coisa do começo do ano para cá, que foram desmentidas logo em seguida, ou três dias depois ninguém falou nada. Tem muita coisa que eu queria saber sobre o Corinthians, mas muitas coisas sobre o Corinthians. Como torcedor e como um cara que joguei no Corinthians, sou preocupado com o Corinthians. Cara, eu também estou confuso, sabe? A gestão do Ilho foi a pior, na minha visão, foi a pior da história do Corinthians. Tinha que sair mesmo. A do Augusto começou e, para mim, eu falei logo no início, ele estava entrando uma estrada perigosa, que é aquela de iludir o torcedor. Antecipar coisas que não tinha como comprovar, tipo, por exemplo, já estamos adiantados com o Gabriel, agora só depende deles. Eu escrevi várias vezes, depende deles o quê? O que depende deles? O quê? Não dependia nada deles, a coisa vazou, foi embora, ninguém se fala mais do que aconteceu. Aí vem o negócio do Luiz Henrique, aceitamos a proposta, aceitamos não, aceitamos a quantia que o Betis pediu. Estamos indo para resolver o negócio. E aí? Nada. Também foi para o rabo, né? E assim foram mais alguns, Borré também, né? Aí chega o nosso Lucas Veríssimo. Meu, Lucas Veríssimo jogou as partidas no ano passado, o Mano contava com o Lucas Veríssimo, temos o contrato aqui, nós vamos comprar o Lucas Veríssimo definitivo do Benfica, a torcida acredita, que acreditava que o Lucas Veríssimo era o zagueiro do Corinthians, ia contratar o quarto zagueiro, não o zagueiro central. Néstora da partida, o Veríssimo foi vendido pelo Benfica para o Catar, sabe? E aí, você começa a pensar assim, eu sempre tenho um pé atrás, eu sou torcedor, mas como eu trabalho na imprensa há muito tempo, eu não sou mais aquele torcedor que fica cego e acha que tudo é legal. Eu acho que eu desconfio de tudo que se fala, de tudo, sabe? O pai presta quando fala, o diretor quando fala, o presidente quando fala, eu desconfio de tudo. Eu só acredito em time de futebol, e no Corinthians principalmente, quando o contrato assina e o cara entra no campo. O cara entrou no campo, jogou, falou, opa, esse aí parece que está garantido. Tem o caso do Garro agora também, né? Inclusive o Garro também é um problema, né? Não está uma coisa definida, né? O Garro não assinou o contrato. O Matheusinho não está treinando sem contrato. Aí já envolve o Flamengo também, que o Gerardo fala depois. Já envolve o Flamengo também. Como que o Flamengo deixa um jogador em treinar lá no outro time, lá no outro estado, sem ter vendido, sem ter assinado o contrato, sem receber nada, sem nada? E o Corinthians está treinando. Então, foi devolvido. Foi devolvido. Então, olha só. Então, foi devolvido. Fiquei sabendo agora. Eu estava ouvindo música, tá? Eu não estava bem com nada do Corinthians. Parei de ouvir música e tem no programa. Dez minutos e você já está defasado. O Corinthians acontece outra coisa. Então, cara. Então, assim. Marília, Marília, Renato e Miriam. É assim. Se o Corinthians, nessa direção do Corinthians, não jogar transparente, não jogar aberto, não falar das dificuldades reais, o Corinthians tem agora, tem que pagar 20 milhões para o antigo patrocinador master. Quer dizer, o Corinthians não entra dinheiro e sai. A cada passo sai dinheiro. A cada passo perde jogador. Sabe? Eu acho que a torcida do Corinthians, aquela que mais se preocupa com o Corinthians mesmo, não aquela que fica aplaudindo tudo. Essa aí não ajuda o Corinthians, não. Não aquela que acredita em tudo que se fala ou critica quem está jogando aberto com a gente. Eu escrevo o que eu tenho que escrever. Muitos criticam porque, pô, você jogou no Corinthians. Cara, eu joguei no Corinthians. É por isso que eu estou criticando. Porque eu gosto do Corinthians. E eu estou vendo o Corinthians entrando num ano perigosíssimo. Não está nada acontecendo. Nós não temos um time. O Corinthians não tem um time ainda. Não tem um time definido. E nós já estamos... Já começou o campeonato. Daqui a pouco começa a história americana e vai, toca no Brasil e tudo mais. Eu não estou... Eu estou com um pé atrás, um pé e meio atrás. O outro já está indo para trás também. Se os dois ficarem para trás, aí, meu, o cabelo vai arrepiar. Os pelos do braço arrepiam. Eu falo assim, o que vai acontecer? Qual é o time do Corinthians? Quem vai sair mais? O que é verdade, Maria? Eu acho que uma pergunta boa, uma enquete, seria assim, o que é verdade no Corinthians? O que é verdade no Corinthians? Porque não tem... A gente não sabe mais. Eu não sei nem se o Félix Tovers, que jogou bem no domingo, é verdade. De repente, o cara vai embora. O cara vai embora. O cara vai para o Milan. Pô, gente, eu acho que a torcida do Corinthians está confusa. Eu estou confuso. A direção do Corinthians é toda uma estrada de ilusão, de iludir torcedores. Isso é muito arriscado. Tem que jogar transparente, tem que falar a verdade, tem que falar a real. Porque eu não sei mais o que é verdade e o que é mentira no Corinthians.